Como é que é possível que tenha consentido numa coisa destas? Que país é este, onde um plebeu pode ser elevado a conde por denunciar o vizinho ou o pai? Atentar contra a vida de um soberano é um sacrilégio, Dona Mariana Vitória. Já pensou quais serão os futuros fidalgos de Portugal? Almecreves, taberneiros, vai convidá-los para as suas recepções oficiais. Devemos agradecer a Deus se este decreto nos ajudar a encontrar os malvados que conspiram contra meu pai. Mas dar título de fidalgo a indigentes, o que vão pensar de nós as outras cortes europeias? Não é mais um título que põe a nobreza e a Casa Real em perigo. A ameaça está nos nobres que cometeram o atentado, os que continuam a conspirar contra mim, esquecidos do seu dever de lealdade. De quem falais, senhor? Quem pode estar interessado na minha morte? Aqueles que, escondidos nos seus títulos, têm a audácia de nos criticar. Os Alorna, os Otogia, os Távora. Os conspiradores de sempre. Eu não percebo como se pode ser tão ingrato, depois de todas as mercês que receberam do meu pai. É a ambição, minha filha. Aprenda a lição. Um rei deve ser amado, mas sobretudo tem de ser temido. E sobretudo tem de governar em vez de se deixar governar. O que queres dizer com isso? Que os conspiradores de que falais podem não ser os culpados. Mas tenho a certeza que para alguns dos vossos ministros, tal jeito que sejam. Esse seu ódio por Sebastião de Carvalho e Melo é mesmo o seu ódio de estimação. É um cínico arrogante. Ambicioso. Ambicioso demais para quem serve o rei. Não gosto dele. Não é o meu ministro que me preocupa. São os meus inimigos. Os que me querem ver morto. É contra esses que eu gostaria de ver a minha família unida e disposta a fazer justiça. Tens razão, senhor. Se bem que não me agradem os meios. Concordo que é necessário punir os traidores. Mas estava. Quando me encaminhava para aqui, passaram muitos cavaleiros a galope. Terá acontecido alguma coisa? Devem ter ido à procura de algum vagabundo. Para o armarem barão. Não acho mal. Se valer para descobrir quem foram os criminosos que atentaram contra a sua majestade. É uma decisão insensata, dona Mafalda. Ofrecer tão generosa recompensa a denunciantes não é um sinal de civilização de que tanto se fala. Mas é uma denúncia justa, majestade. São criminosos. Este decreto vai fazer aparecer centenas de mentirosos, de caluniadores, de aventureiros prontos a inventar qualquer história para cair nas boas graças do tribunal. Passaram três meses desde que atentaram contra a vida do meu marido. Acredita que se houvesse alguma testemunha séria, qualquer testemunha que amasse o seu rei e tivesse visto o crime, não teria aparecido já a contar o que viu. Talvez não o tivessem feito por medo, majestade. Fala-se que são pessoas muito poderosas que estão por detrás do crime. Gustávora. Gustávora.